Música Olá amiguinhos, bom dia, boa tarde, tudo bom com vocês? Bom dia para quem já está me assistindo de manhã, os Cruzeirinhos de manhã são os programas inéditos e a tarde são as nossas reprises, então bom dia, boa tarde, enfim, que seja um dia maravilhoso para todos vocês porque começa agora o Cruzeirinho na TV, aqui no canal 7 da NET TV com Galerinha, hoje o programa está muito bonito, para vocês que gostam de apresentação de música, de dança recebo hoje a ginasta Carol Melo, isso mesmo, essa garotinha linda já esteve aqui no Cruzeirinho no ano passado e está de volta com uma linda e nova apresentação e hoje um pouquinho mais diferente, ela falou, olha só, ela já falou para mim que vai fazer uma mágica vamos ver então qual será a apresentação no último bloco do programa e também recebo hoje a minha querida repórter Mirim Giovana Caram com mais uma de suas entrevistas vamos ver quais são os artistas que ela entrevistou para o programa de hoje e para começar muito bem, eu estive na escola Gerson de Arruda em Votorantim com a oficina de cinema, isso mesmo, um projeto muito bonito que é a Educação em Tempo Integral, que é um projeto maravilhoso que eles aplicam com os alunos nessa escola de Votorantim e várias outras também e agradeço muito a Márcia Branco da Secretaria da Educação de Votorantim também por esse evento maravilhoso com os alunos e toda a equipe, tá certo? Então vamos assistir agora a oficina de cinema na escola Gerson de Arruda em Votorantim A galerinha do Cruzeirinho na TV, hoje estou aqui na escola Gerson Soares de Arruda para apresentar para vocês a oficina de cinema realizada aqui com os alunos do projeto Educação em Tempo Integral, então vamos lá galerinha! Êêêê! Estou aqui ao lado da Erika, que é a coordenadora geral do projeto para explicar um pouquinho melhor para vocês e também do Júnior e a diretora Thais, que também vai bater um papo com vocês, tudo bom Erika? Tudo bem! Prazer, você aqui no Cruzeirinho na TV, para apresentar esse projeto muito importante para as crianças, né? Porque também é um incentivo à arte, acima de tudo Com certeza! Trabalhar a arte é trabalhar a história das crianças, é trabalhar a história do município E a arte cinematográfica, em especial, ela está dentro dos lares, dentro das casas Todo mundo assiste a um filme, sabe se emocionar, consegue entender uma história Então, todo esse processo de como a gente entende uma história do filme Como que a gente sente medo, como que a gente sente raiva de um personagem do mal Como a gente fica feliz, como a gente torce para um final feliz Todos esses sentimentos são trabalhados, são desvendados durante as oficinas Olha que interessante! E também nessas oficinas, as crianças aprendem também Temos técnicos da filmagem, produção e também quando elas assistirem tipo a um filme Já vão saber como que é feito, né? Com certeza! É muito importante para você entender e ser protagonista do seu próprio sentimento, né? Nós sabemos, por exemplo, que a mídia em si, ela interage muito com o espectador Com uma pessoa que está assistindo Por exemplo, uma criança que sente medo de alguma coisa durante o filme Ela foi impactada emocionalmente com aquilo Então, nós trabalhamos a linguagem Como se dá essa informação? Como é esse caminho? Como que alguma coisa que acontece na telinha Eu consigo sentir o impacto daquilo na minha vida? Como que isso acontece? Então, eles aprendem sim os termos técnicos da linguagem Que toda a linguagem tem, né? Na língua portuguesa nós temos nossos vocabulários, nossas palavras Na linguagem cinematográfica também É muito fácil a gente encontrar aluno, por exemplo, falando plano detalhe E na hora que a gente vai filmar, a gente fala Olha, plano conjunto! Ele sabe como deve posicionar a câmera Se a gente fala plano busto, ele sabe que ele vai ser filmado do busto para cima Então, ele vai entendendo a emoção Porque quanto mais o personagem se aproxima da câmera Maior é o impacto que ele causa no espectador Se eu gravo só o close Só faço o close, só gravo o rosto É possível ver a lágrima caindo Então, é fácil para a pessoa que está do outro lado chorar também Sentir o brilho do olho Se eu for mais distante A pessoa também que está assistindo fica mais distante Então, é toda a linguagem mesmo do cinema que é trabalhada durante as oficinas Eu costumo dizer, assim, o cinema se a gente for olhar e puder pensar em alguma coisa Eu consigo imaginar as nossas crianças, os nossos alunos Como se fosse um grande quebra-cabeça E cada um acaba ficando com a certeza e com o entendimento de que cada um é uma pecinha E quando todos se juntam, a gente consegue ver a imagem ali de satisfação A imagem de um trabalho bem realizado por eles A gente consegue ver aí que um depende do outro Para o produto final, um depende do outro Para que a gente seja bem sucedido Mesmo na nossa vida, aqui na escola, na nossa família Independente de qual área seja Para ser uma oficina bem sucedida, uma família ou uma pessoa bem sucedida Eu não consigo ser apenas uma pecinha sozinha Eu preciso me juntar com os outros e formar toda aquela imagem Plena mesmo de satisfação, plena de felicidade Plena de um bom desenvolvimento É um projeto que está sendo muito positivo E tem refletido de maneira muito positiva Dentro das outras áreas e outros componentes curriculares Porque dentro da sala de aula, muitas vezes, trabalhando lá com as disciplinas curriculares O professor não tem a oportunidade de explorar certas habilidades que são exploradas nessas oficinas Principalmente na oficina de cinema Onde os alunos trabalham a criticidade Desenvolvem muita habilidade da criticidade Quando eles assistem Parabéns mesmo E agora com vocês, os alunos da Gerson Soares de Arruda Aqui na oficina cultural Oficina de cinema da escola Então com vocês, vamos aplaudi-los Vamos lá Primeiro cachorro Câmera É o cachorro entre eles Vai lá Luz Câmera Som E ação E agora vamos conhecer os amiguinhos que estão participando desta oficina de cinema Vamos lá, começando, qual o seu nome? Luana Qual a sua idade? Nove anos Luana Maria Eduarda Maria Eduarda A mediadora Mariana Mariana Tudo bom? Tudo bem Tudo joinha O seu nome? Marcos Marcos Adriele Adriele Murilo 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 É o Micael Opa, é o Micael Você? É Adriele Olha, e o seu nome? Tainá Tainá Olha só, galerinha Essas crianças participaram, como vocês assistiram aqui, as cenas, né? Os trechinhos, o trecho do teatro Fala que vão ficar todo mundo mais juntinho aqui com a Aninha, tudo pertinho Fala pra mim, o que vocês mais estão gostando desta oficina? O que vocês estão aprendendo? Fala aqui pra Aninha, para o Cruzeirinho na TV, quem pode responder? A professora ensinou a gente como chorar, o Micael conseguiu chorar Adriele, como ela falou, que a professora ensinou a gente várias partes do cinema Acho que pra gente ficou bem legal, a gente aprendeu o cinema chorão, o cinema mudo Porque daí a gente pode aprender a fazer, assim, quando a gente for brincar, essas coisas Ah, muito importante, as técnicas, né? Então, quer dizer assim, quando vocês assistirem um filme, veram uma novela, já sabem como que o ator lá, ele atua contra a cena, né? Quem mais pode conversar com a Aninha aqui? Quem quer falar mais? Vamos lá, vamos lá Ah, aqui, vamos, como que foi dirigir aí, dirigir os alunos? Você foi a diretora? Fui, foi muito legal dirigir os alunos, por causa que na hora que a gente falar corta É muito legal, porque a gente olha os alunos e algum erro que eles têm, a gente corta e eles começam tudo de novo, daí é muito legal Ah, então você é bem exigente, você observou bem a atuação de cada um Sim Olha, está de parabéns E agora vamos conversar com a mediadora Mariana para falar um pouquinho mais sobre os seus alunos aqui na oficina de cinema Bom, para mim é muito gratificante ver o que eles estão aprendendo Eles estão... Ai, corta que eu estou nervosa também Bom, as técnicas que eu vim ensinando para eles, deles falarem, deles falarem o que a professora ensinou Da emoção, do que eles sentem Eu acho que é muito importante para a vida deles, tanto como profissional, pessoal Para eles se interagirem com eles mesmos, próprios Legal Galerinha do Cruzeirinho na TV Infelizmente chegamos ao finalzinho dessa matéria super legal Aqui na escola Gerson Soares de Arruda em Votorantim Mas fiquem ligadinhos, a próxima escola pode ser a sua, que a Aninha Cury vai visitar Mas antes, uma mensagem dos coordenadores aqui para vocês Especialmente sobre esse projeto maravilhoso que vocês acabaram de assistir Bom, cinema é arte, composta de arte Proporciona reflexão, traz para vocês sentimentos de alegria, de tristeza De torcer por um personagem E acima de tudo, traz mesmo lição de vida E assistam filmes, participem de projetos assim Eu tenho certeza que vai ser bom para a vida de vocês Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer o universo cinematográfico Vão ao cinema, aluguem filmes, assistam filmes que passam na TV Porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para a vida de vocês É como o Júnior comentou mesmo Eu acredito que a expressão, a arte composta de arte já engloba bastante Porque o cinema sozinho não existe Ele existe com a tecnologia Ele existe com as outras formas de arte Com a literatura, com a foto Com outras formas de arte, com a dança também A dança contribui muito para o cinema A atuação, o espaço que o aluno precisa agir diante da câmera Então tem várias contribuições Eu acho muito válido para outros educadores também aplicarem isso Nas escolas, nas salas de aula Quem é professora de língua portuguesa Quem é professor de história, de geografia São várias formas que você pode utilizar o cinema nas suas aulas Isso ajuda o aluno a se envolver mais com o conteúdo É muito mais fácil o aluno pegar o conteúdo mesmo Se apropriar do conteúdo Praticando do que ele simplesmente ouvindo Ouvindo o pensamento vai um pouco além do que deveria ir Nada como participar, né? Nada como participar E pela linguagem cinematográfica O aluno tem essa consciência Ele precisa conhecer muito bem Para os alunos fazerem o que eles fizeram hoje Eles precisaram estudar bastante Eles precisaram saber o que acontece com uma literatura Muitas vezes a gente apresenta para eles Sim, a todos os educadores e pais Que têm a oportunidade de deixar os seus filhos Numa escola em tempo integral Saibam que é um tempo que eles ficam aqui Que não é perdido, né? Dentro dessa oficina são trabalhadas Como eu já disse anteriormente São trabalhadas das diversas habilidades Que dentro da sala de aula Nas aulas normais não são trabalhadas E com certeza têm refletido de forma positiva Na educação deles Dentro dos conteúdos escolares Essas crianças vão aprender a escrever com muito mais clareza Com muito mais criticidade Vão expressar os seus sentimentos Vão expressar a sua oralidade com muita mais facilidade Então dentro da sala de aula Essas habilidades que são desenvolvidas nessa oficina de cinema Elas são muito positivas É isso aí galerinha Até a próxima Viva o cinema Viva o Cruzeirinho na TV Corta